Professor, posso escutar uma piada? Aí ele... Cadê o cão arrastado, né? Aí, Vampieta, conta a tua piada de merda aí. É, é. Conta a tua piada... Conta a tua piada de merda, Vampieta. Eu falei, beleza, professor, é uma piada de merda, vamos fazer isso, velho. Os caras estão sentados, né? Estão todos sentados, no chão, ele aqui, no pé, bola na mão, todos sentados. Ô, professor, deixa eu te falar um negócio, ó. O cara é mudo. O mudo não tem relógio, quer saber as horas. Como é que o mudo faz pra saber as horas? Pô, puta que pariu, que piada de merda do caralho. O mudo faz assim, ó. O mudo não tem relógio, quer saber as horas. Tá bom, professor, e o cego pra pedir a tesoura? Como é que o cego faz? Porra, o cego faz assim, ó. Fechou o olho e fez assim, ó. Aí eu falei, não, professor, o cego fala, me dá uma tesoura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto